Música Nesta quinta-feira os parlamentares iniciaram a sessão votando o projeto de resolução que cria um diploma para homenagear instituições do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado que comemora 20 anos de trabalho. A proposta é de autoria do presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, e da deputada Tia Ju, responsável pela condução do fórum. O diploma será destinado a 67 instituições que compõem o fórum, mas precisam de aprovação individual por parte do plenário. O diploma existirá somente durante as comemorações de 20 anos do fórum, sendo extinto em seguida. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico foi criado pela LERJ em 2003, com o objetivo de aproximar o poder legislativo dos demais setores da sociedade que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do Estado. O projeto foi aprovado. Analisada a proposta que proíbe em todo o Estado a venda de remédios e chás emagrecedores, termogênicos, pré-treinos e produtos similares para menores de 18 anos que não apresentem prescrição médica. Segundo a proposta, apresentada pela deputada Marta Rocha, por conterem substâncias nocivas ao fígado e ao coração, a venda desses produtos precisa ser regulada e obedecer as orientações da Anvisa. A matéria foi aprovada e segue para a análise do governador. A mídia já informou que o uso indevido desse tipo de medicamento ou de produto vem causando danos sérios à saúde e muitos deles acarretando até a morte. Então é razoável que pelo menos no que se refira aos adolescentes e jovens menores de 18 anos que não seja possibilitada a venda, que muitas vezes o uso desse medicamento ou desse produto é desconhecido da própria família e que se exija uma receita médica porque a gente sabe dos perigos que esses medicamentos podem causar. O deputado Anderson Moraes apresentou proposta para obrigar bancos a disponibilizarem atendimento presencial para o pagamento de boletos que sejam de recebimento exclusivo da instituição financeira. Segundo o texto, as instituições ficam obrigadas a criar tutorial e realizar campanhas educativas que ensinem os consumidores a operarem os meios eletrônicos disponíveis. Ainda segundo a proposta, os estabelecimentos bancários serão obrigados a aceitarem o pagamento de boletos vencidos de qualquer outro banco que não sejam de recebimento exclusivo da instituição, independentemente do valor do documento. O projeto aprovado vai à sanção ao veto do governador. Um programa estadual de incentivo à prática do montanhismo pode ser criado no Estado. A proposta assinada pelo deputado Carlos Mink, além de desenvolver, divulgar e incentivar a prática da modalidade, tem o objetivo de mapear novas áreas, identificar as condições de acesso às trilhas já existentes, adotar medidas necessárias para garantir o acesso livre a áreas de interesse, promover e apoiar a visitação em áreas de montanhismo e gerar uma base multidisciplinar de conhecimentos socioecológicos. A matéria foi aprovada em primeira discussão. Os montanhistas, eles são muito aliados no meio ambiente. Eles estão sempre subindo as montanhas, denunciam quando tem alguém caçando ilegalmente, desmatando, descobrem espécies novas de plantas, de borboletas. E é uma atividade muito saudável. Ele define o que é essa atividade, reconhece, estimula e cria incentivos, inclusive com trilhas guiadas, por exemplo, sinalizadas, melhor dizendo, medidas de segurança, para eles poderem exercer plenamente, com segurança, uma atividade tão saudável e tão amiga do meio ambiente. Já o deputado Rosenberg Reis apresentou proposta para acrescentar à lei que garante às mães o direito de amamentarem seus filhos de até seis meses de idade durante a realização de concursos públicos, o direito de realizarem essas provas em locais mais próximos de suas residências. A matéria recebeu duas emendas e retorna para as comissões técnicas. Escolas da rede estadual podem passar a dar preferência de matrícula para irmãos na mesma unidade de ensino, desde que a instituição ofereça turmas do mesmo nível educacional pretendido. Quando os irmãos estiverem em níveis diferentes, terão preferência de matrícula em escolas mais próximas possíveis. A garantia deste direito está prevista na proposta apresentada pelo deputado Rodrigo Amorim e Cláudio Caiado, que foi aprovada e segue para a segunda discussão. As famílias ali que têm vários irmãos, às vezes tem um irmão gêmeo, então é facilitar a vida das famílias, levar essas crianças para a mesma escola. É uma ideia que surgiu aqui também na legislatura anterior, que a gente possa fazer o que é direito e permitir que essas famílias possam ter maior facilidade na educação das crianças no Rio de Janeiro. Órfãos e abrigados por decisão judicial vindos de orfanatos e instituições coletivas podem ter prioridade nas etapas de seleção para os programas de habitação implementados pela SEAB, a Companhia Estadual de Habitação do Rio. Serão jovens com idade entre 18 e 29 anos, completados até a data da inscrição, para o financiamento subsidiado ou que sejam contemplados com imóveis de programas habitacionais do governo. O texto foi aprovado e segue para a segunda discussão. O texto foi aprovado e XD Tchau, tchau.